que one recorrente aos seus trabalhos. Então é muito importante esse trabalho. E aqui diante disso aqui, temos algumas indicações que... Senhor Presidente, por gentileza. Senhor Presidente, por gentileza. Nesse momento, estão... Está desacatando... Moça, não pode falar não aqui. Mas não pode falar, isso tem uma coisa sem particular, você chama ele fora, Senhor Presidente. Por gentileza, quem chama o policiamento aí? Ligue para a polícia aí, por favor. Não pode, moça, aqui. Presidente. Moça, olha, não pode. O regimento da casa não permite que ninguém fale, aqui só os vereadores. Mas você tem que chamar ele particular e falar. Particular e falar. Não, mas não pode falar aqui. O regimento não permite. Eu não posso permitir que ninguém possa falar. Eu não posso permitir que ninguém possa falar aqui. A sessão não pode. Tem o regimento, depois você fala. Eu não tenho o que fazer, eu não sei o que fazer. Não, porque eu tenho que falar aqui. Existe, Paula, existe um regimento nesta casa e já foi tratado sobre isso. Então, a gente lhe espera ali. Moça, não posso falar, moça. Tem muitas coisas a resolver. Moça, não pode falar aqui na sessão, tem um regimento. Não posso falar aqui na sessão, tem um regimento, a casa, moça. Presidente, estou na tribuna. Não pode falar, não pode falar. Paula, por gentileza, sente-se ali. Vai ter que se chamar independentemente. Você não é criança independentemente. Você tem que esperar. Você tem que esperar. Moça, moça. Por gentileza. Moça, vou suspender a sessão aqui, porque a gente não pode permitir um fato desse aqui na casa. Mas não pode. Aí mostra, literalmente, quem você está sendo, Paula. Por gentileza. Presente, não tem como suspender a sessão. Você simplesmente... Eu continuo, estou suspendendo para não ter um fato desse. Entendi, presidente, entendi. Inclusive, eu já fiz até um BO terça-feira, justamente por isso. Eu fiz prônica, abandono e muitas outras coisas. E eu sempre disse para ele que eu virei aqui. E ele não vai para ele. Então, já deve procurar alguém particular. Já deve procurar outro telefone. Eu sou confiado em tudo. E ele simplesmente, ninguém não é... Ele precisa... Não. Não. E aí